Eles são incentivados a pensar de forma criativa e junto com voluntários de várias áreas, aprendem como funciona uma empresa. Nesta noite, mais de 200 estudantes do Ensino Médio estão se formando pelo projeto Mini Empresa no Teatro do SESI. Milhares de alunos, a maioria da rede pública, já participaram dessa iniciativa que existe há mais de 20 anos e estimula os jovens a empreender. Esses alunos do Ensino Médio de uma escola particular da capital integram o programa Mini Empresa. Junto com outros 28 estudantes, que são também funcionários, fabricam dentro da instituição blocos de papel reciclado. Cerca de 60 itens são produzidos por semana. Na produção, a gente adiciona sementes dentro dele. E essas sementes servem para que na hora do descarte do papel, após ele ser usado, ao invés de jogar no lixo tradicional e ser todo aquele processo de lixo, que a gente não conhece, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento dele, você simplesmente rasga o papel e coloca ele na terra, assim germinando a semente de cada bloquinho. A criatividade e o espírito empreendedor estão entre os principais ensinamentos do programa, que existe há 22 anos no Estado, com o apoio de voluntários. Os jovens aprendem na prática como é ser empresário. É o dia a dia do negócio. Esses jovens têm que se reunir em uma equipe, eles têm que pensar num produto, têm que desenvolver o produto, têm que fixar o preço e sair para vender. Então pode ter lucro no final da experiência, pode ter prejuízo e a empresa pode até quebrar. Primeiramente, saber lidar com as pessoas, lidar com os funcionários, lidar com todo mundo, porque isso é o mais importante dentro de uma empresa. Também ter responsabilidade, sabendo que teus atos vão causar consequências para todo mundo, não só para ti. Então, tudo isso, sabe? Procurar o bem, não só da empresa, como uma equipe inteira, não só visando lucro e tudo. Os bloquinhos de papel reciclado são vendidos pelas redes sociais, onde é grande a demanda. Mas também através do contato direto, feito principalmente dentro do colégio. Com muito jogo de cintura e despojamento, eles conseguem mais uma cliente.